Dica de 4x4, mapa bermuda. Quando você cair em capital, puxa a full esquerda aqui, e já vou te avisando que essa daqui é pra nerdar mesmo, e você pode fazer sozinho, isso que é o melhor de tudo. Procura a casa que tem essa lixeirinha verde, você coloca o gel de frente pra lixeira assim como eu coloquei, e você pode fazer em qualquer lixeira, qualquer casa? Sim, qualquer casa que tem essa lixeira dá pra fazer, eu aconselho fazer nessa daqui porque é menos chance de você ser visto, até porque você coloca o gel pra frente e você tem até uma proteção ali. Eu fiz devagar também pra vocês pegarem, mas com tempo vocês vão fazer rápido, tá bom? Aqui você espera seu inimigo, muito peito nele, de baixo pra cima ainda só dei peito, mas viram aí que funciona né? Ó, quer receber as melhores dicas de Free Fire? Eu posto um vídeo todos os dias, tá bom? Então o que você tem que fazer? Clique em seguir pra você não perder, vamos ficar à frente dos inimigos. Melhores memes do Free Fire Gente complexe, gente complexe, gente complexe, gente complexe, coitado. Ah, dá outro quadro nas costas, outro quadro, bateu. Ah, mano, olha o gelo do Elton! Porra! Nunca me salva! Nunca! Olha o gelo do cara, velho! Que nojo! Olá, olá! Ah, que mulher! Denuncia, denuncia, denunciei! Ah, abri o Fusion Energy, agora você toma. Hum, que delícia da Energético, já estou me sentindo mais capudo. Vá na loja mais próxima que você tiver, compre já seu... E aí, deixa eu te fazer, compre já seu...